Bom, boa tarde a todos, hoje a gente está aqui, nós vamos falar sobre o cenário atual e a regulamentação sobre esses criptoativos, é um tema que está sendo bastante discutido, que a gente tem gerado desde o ano passado, várias discussões, tanto sobre o âmbito do Banco Central, a legislação federal e também da CVM. Então junto comigo está o Marcelo Bueno, que é do Zirubank, que vai falar um pouco também sobre o mercado, e o Rodrigo Soeiro, só para me apresentar, eu sou Vanessa Fialdini, sócia do Fialdini Advogados, há bastante tempo a gente fala sobre esse tema. Marcelo, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, se vocês puderem se apresentar, por favor. Boa tarde, Vanessa, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, é uma honra, é verdade, aceitar esse convite da IOSCO, é um prazer muito grande a gente falar sobre criptomoedas, sobre criptoativos de uma forma geral, um tema que está bastante em vaga, não só no Brasil, mas em todo o mundo, um tema bastante efervescente e a gente não pode fechar os olhos para isso, porque na verdade a gente está tratando da próxima economia mundial, da próxima grande revolução. Então, quer você goste muito ou não, você vai estar envolvido nisso e muito em breve. legal. Marcelo, obrigado. Vanessa, obrigado. Honrado de estar aqui presente nessa live do pessoal da Lab. meu nome é Rodrigo Soeiro, eu sou CEO e fundador da Monos, nós somos uma plataforma que está dentro desse mercado de criptoeconomia, tokenização, blockchain, desde 2018 e a gente vem acompanhando toda essa revolução que o Marcelo acabou de colocar. espero poder agregar na live de hoje, né, e a leitura que a gente tem é a mesma que o Marcelo colocou, a gente está prestes, prestes não, a gente está participando de uma grande mudança, de uma grande ruptura, né, que vem para beneficiar, né, e a regulamentação, ela determina alguns limites operacionais que são importantes para legitimar tudo que a gente está fazendo. Bom, a ideia aqui é que a gente vá discutindo os temas, né, enfim, eu trouxe alguns tópicos que a gente vai falando e se alguém tiver alguma pergunta para ser feita e queira discutir alguma coisa, por favor, encaminhe as perguntas no chat que a gente vai conversando sobre o tema aqui. Marcelo, Rodrigo, eu queria saber de vocês, hoje a gente está numa fase do mercado que a gente embora tenha legislação sobre o tema, a gente ainda não tem a regulamentação do Banco Central sobre o tema, a gente tem aí alguns entendimentos da CVM sobre o assunto, e aí eu queria ver com vocês, a gente está sob uma grande revolução, como vocês já tinham dito, tanto no cenário brasileiro quanto no cenário internacional, e o que a gente se preocupa muito é com relação ao tipo de procedimento e ao tipo de preocupação que o mercado tem tido com relação a isso, eu digo tanto com relação às fraudes, a parte de QIC, parte de ESG, como é que vocês estão vendo esse mercado, considerando que a gente no começo a gente tinha um mercado muito cheio de muitas conversas e boatos a respeito da falta de credibilidade, e hoje a gente já encerra um mercado bem mais maduro. Queria que vocês comentassem um pouco sobre a visão de vocês do que a gente está encerrando hoje em dia. Marcelo, você me permite começar? Por favor, eu te oferecer exatamente isso, comecei antes, fique à vontade, meu amigo. Assim, a leitura que eu tenho é de que os players que se posicionaram de forma séria nesse segmento, desde sempre, se orientaram por boas referências, melhores práticas. Mesmo os mais pioneiros, eles aplicaram melhores práticas advindas do mercado financeiro tradicional. E aí, no contexto de QIC, isso sempre foi muito claro. E aí, falando em especial do caso da Monos, como a gente nasceu como um digital bank, oferecendo a solução B2C, a gente, por estar integrado a players do mercado tradicional, necessariamente nós precisávamos aplicar rigor e parâmetros que eles já exigiam para os clientes deles. Então, tudo que é aplicado hoje dentro da nossa plataforma e em boa parte do mercado legítimo da criptoeconomia advém do mercado financeiro tradicional e até mesmo explora-se os mesmos provedores de solução, etc. Então, querendo ou não, mesmo tendo hoje um mono para você responder, que é o caso do Banco Central, que, ao meu ver, foi muito bem-vindo, as práticas que são aplicadas, elas estão muito próximas do que o mercado tradicional já tem, se não iguais. Então, esse é um ponto que eu coloco e passo a palavra aí, Marcelão. Obrigado, Rodrigo. Eu concordo claramente. A gente vê muito isso desde o início. Quando todo o mercado de criptomoedas foi começando, foi engatilhando e tudo mais, você tinha, efetivamente, um mercado muito controlado por pares, por pessoas, diretamente fazendo transações, o que tornava o ambiente mais inseguro, porque era um relacionamento de confiança interpessoal. A partir do momento que passou a se institucionalizar mais o mercado, com a entrada de exchanges, o que a gente viu foi exatamente esse fenômeno que o Rodrigo falou, porque as exchanges, elas não são instituições que elas conseguem atuar e trabalhar por conta própria. Elas precisam se integrar num ecossistema, tanto no ecossistema cripto, entre si próprias, quanto com o mercado tradicional. Então, para uma exchange de criptomoedas poder se integrar no mercado financeiro, ela precisa abrir uma conta num banco. E não é muito fácil você abrir uma conta no banco se você não tem um... Se o seu mercado não é regulado, se a sua forma de trabalho não é regulada. Então, até que veio essa regulação, existia uma resistência muito grande dos players do mercado tradicional em receber as empresas de criptomoedas. Mas eles passaram a ver, muitos deles abriu os olhos antes, e passaram a entender que as próprias instituições de criptomoedas também, para poder integrar esse ecossistema tradicional, e tanto para trabalhar entre si, eles precisaram adotar todas as medidas de compliance que o mercado tradicional já vinha utilizando. Então, você via grandes ferramentas já sendo aplicadas na parte de segurança, não só de segurança de controle dos criptoativos, mas também de segurança na parte de monitoramento da rede, porque ela é completamente vigiada, qualquer pessoa pode entrar lá e verificar qualquer transação, desde a primeira transação do Satoshi. Então, você pode voltar lá e conseguir verificar todas. Então, com a restabilidade da criptomoeda e essa integração das exchanges, ficou muito visível que se você não obedecesse às regras naturais de prevenção de dinheiro e combate ao crime de terrorismo, você não conseguiria trabalhar mais no mercado, porque as próprias instituições, apesar de não estarem reguladas, elas se autorregularam para poder, como eu posso colocar, nivelar o mercado por alto e não trabalhar com empresas que não tivessem o nível mínimo de segurança. E fora isso, nós vimos também a criação de associações como a Bcrypto, que está aí trabalhando fortemente, lançou agora o próprio selo da Bcrypto essa semana com medidas rígidas de autorregulação. Então, até para você fazer parte de uma instituição como essa, você precisa demonstrar que você tem um nível altíssimo de compliance. Então, é um mercado que, assim, tendo o Banco Central como regulador, a gente vê também com ótimos olhos, não só pela segurança que traz, mas pelo modo de agir do Banco Central, trabalhando para entender como funciona o mercado, trabalhando em favor do mercado, para trazer a pujança, assumindo a liderança agora na questão de criação do Real de Itál, da CPDC, do Brasil. E a gente vê todo esse ambiente se integrando de uma forma muito positiva, não só com segurança, mas também com fomento e liderança mundial do Brasil nesse momento. Deixa eu pegar um gancho do que o Marcelo falou, Vanessa, se você me permite. Ele falou sobre rastreabilidade. Eu acho que esse é um exemplo legal de melhoria, sabe? Que o mercado cripto apoiado em blockchain pode trazer. Porque, por exemplo, hoje dentro do contexto de análise de KYC do usuário, você consegue mapear o histórico transacional do cara, por quais ambientes ele passou, por quais carteiras ele passou, se aquela carteira pela qual ele passou é uma carteira suspeita, sabe? Então, isso, uma vez aplicado dentro da criptoeconomia, e aí vamos falar de blockchain, tokenização também, pode sim ser replicado ao âmbito tradicional, sabe? E aí vem um pouco do que eu sempre prego de uma troca, sabe? Há muitos benefícios que o mercado tradicional já experimentou dentro da dinâmica financeira, que se aplicam ao âmbito da criptoeconomia, mas também há inovações e benefícios que essa tecnologia traz e que pode ser replicada no mercado tradicional. E essa rastreabilidade, porque hoje quando fala-se de cripto, as pessoas menos imersas no tema têm a impressão de que, poxa, é um dinheiro que não se sabe de onde vem e para onde vai, né? E não é bem assim. Você consegue, você não precisa identificar todo o histórico de pessoas por onde aquele recurso foi transacionado, mas você consegue rastrear o nível de credibilidade das carteiras por onde esse recurso passou, sabe? E, por exemplo, vou dar um exemplo prático disso para quem está nos ouvindo possa compreender, né? Quando é feito um ataque hacker de um determinado valor, via blockchain, você consegue mapear por onde esse valor está sendo transacionado, ou pelo menos boa parte dele, né? E uma vez mapeando isso, você consegue marcar aquelas carteiras e entender, poxa, por essas carteiras transaciona-se recurso ilícito, né? E aí, se esse recurso ilícito daquelas carteiras começa a se espalhar pela rede, você pode bloquear aquele usuário, sabe? E isso, uma vez aplicado dentro da criptoeconomia, pode também ser replicado dentro do mercado tradicional e facilitar aí, ou limitar a atuação dos fraudadores. Terei até de fazer mais um agora, mais um complemento, que é muito bacana essa tua fala. Até porque, assim, com o advento dessa... do povoamento da rede por instituições, né? Por exchanges, a gente vê uma mudança completa do comportamento da rede, no sentido de que, assim, naturalmente, a blockchain, as redes, elas são formadas para você ter a rastreadibilidade da moeda, mas você tem um anonimato. Então, você não consegue identificar naturalmente as pessoas, o nome das pessoas. Porém, como hoje, quase 90%, cerca de 90% do mercado de transações das criptomoedas passam por exchanges, você consegue também ligar essas transações também a pessoas. exatamente porque as instituições, elas têm programa de compliance com o KOSC bem definido. Então, por mais que você não consiga rastrear naturalmente pela rede a pessoa, quando você vê que esse dinheiro passou em determinada exchange, você consegue, por exemplo, o Poder Judiciário consegue intimar aquela exchange a prestar informações a respeito de quem é aquela conta, de quem é aquela carteira, com quem ela transacionou. inclusive de forma direta ou indireta, assim, de uma forma muito transparente e muito eficiente. Hoje, você vê, com relação à rastreadibilidade de criptos e obtenção, inclusive, de recuperação de ativos que foram envolvidos em crimes ou foram obtidos por meio de hackers, você vê grandes recuperações de valores, inclusive em velocidades e em volume, maior até do que em moedas tradicionais. É, a gente já enxerga aí um mercado bem mais maduro, né? A gente consegue ver que cada vez mais a gente consegue dar essa... participar dessa rastreadibilidade, formar essa rastreadibilidade, né? Que já vinha desde o começo. Acho que hoje também a gente já tem aí tanto o judiciário como a Polícia Federal e como os demais órgãos com um entendimento muito maior sobre o tema, né? Isso é uma coisa que, no passado, a gente tinha muito mais dificuldade quando você ia discutir qualquer tema, qualquer coisa relacionada ao tema. E hoje você já enxerga aí uma boa parte da população sabendo do que se trata, e os órgãos sabendo do que se trata. isso é muito bom para a evolução do mercado. E aí, a gente tem aí, no ano passado, que saiu a lei, né? A 14.478, e que foi quando ela legislou, né? Quando a gente teve a primeira... a primeira lei sobre o tema no Brasil, e que, posteriormente, a gente teve um decreto aí que concedeu ao Banco Central a competência para regular o mercado, né? não regular a forma como vai ser... como o mercado vai operar. A gente tem aí que agora as empresas que vão atuar nesse mercado, elas vão ser obrigadas a ter uma licença, né? Relacionada para poder explorar o assunto. Isso tudo a ser regulado pelo Banco Central. e a gente tem aí uma... a gente tem um mercado que está muito próximo, como vocês já mencionaram, do mercado financeiro, né? Só que o mercado de... de criptoativos, eles estão muito mais... sofisticados, né? do que quando a gente fala em papel moeda. Vocês acreditam que o Banco Central vai tratar isso de uma forma muito mais robusta, com muito mais detalhes, ou a gente vai ter aí uma regulamentação próxima do que a gente tem aí do mercado financeiro? Lembrando que, quando a gente fala de criptomoedas, a gente ainda... a gente não tem aí, por exemplo, uma transferência, um fechamento de câmbio, né? Como a gente tem no papel moeda. Ou seja, eu teria que transformar uma moeda para uma... eu teria que transformar uma criptomoeda para uma moeda fiat para eu poder fechar um contrato de câmbio. A gente acredita que isso vai deixar de existir, né? As transferências internacionais de dinheiro vão passar a ser feitas entre criptoativos sem ter que passar por moeda fiat. A gente acredita que vão ter outros tipos de avanço, não só com relação ao mercado de câmbio, mas com relação ao mercado como um todo, né? Quando a gente fala de papel moeda. E a gente vai falar depois um pouquinho sobre o Drex, para a gente poder até ilustrar esse tema. O que vocês acreditam com relação ao mercado regulado pelo Banco Central? Vocês acreditam que vai ser próximo do mercado financeiro ou que vai ter mais alguma coisa? Olha só, Vanessa, eu tenho participado de muitas reuniões, de muitas conversas com o Banco Central e tenho tido ótimas impressões. Primeiro, para começar, com o marco legal das criptomoedas, foi super bem-vindo. ele basicamente deu muita tranquilidade e segurança para o mercado com relação ao futuro em cima disso. Principalmente, quando nomeou o Banco Central, que já era esperado, não foi nenhuma surpresa e foi muito bom para o mercado que tenha sido o Banco Central. Isso foi, acho que deu uma boa pacificada. Você vê, inclusive, por exemplo, na Bcrypto, de novo, vou voltar a citar, o ingresso de bancos tradicionais dentro da associação, o que é uma sinalização muito positiva. O Banco Central, atualmente, você vê, a impressão que eu tenho dele é um órgão super bem preparado. Não só tecnicamente, mas também preparado hoje para ouvir o mercado, para se posicionar. Hoje, ele não atua mais no sentido de dizer para o mercado exatamente aquilo que ele deve fazer, mas hoje ele escuta muito do mercado, o que está acontecendo, como o mercado vê. Ele absorve as experiências para poder trazer regulações para a gente, novas resoluções, no sentido de fomentar. Obviamente, ele é centralizador, então ele centraliza as informações, ele busca a segurança acima de tudo, mas ele está jogando a favor. E está sendo ótimo porque a gente está, quando você falou do Dragster+, a gente está partindo de uma liderança muito bacana no mercado mundial com relação à CBDC. Mas, a minha visão com relação a isso, por exemplo, você tocou na questão do câmbio. Sim, muita gente hoje está ainda, aliás, muita gente hoje ainda não. Muita gente hoje tem utilizado criptomoedas para fazer câmbio. O Banco Central já está ciente disso, já está de olho nessa história e ele não gosta desse tipo de coisa. Não é pelo fato de você usar uma criptomoeda ou não, mas é o fato de simplesmente ele não conseguir enxergar essas transições de câmbio e, obviamente, a Receita também não consegue obter os impostos regulares por meio disso, o que traz uma distorção muito grande no mercado. Então, isso é uma coisa que ele já está de olho e vai vir. Você pode ter certeza que isso vai vir na regulação infralegal. Juntamente com a segregação patrimonial que ele vai abordar porque ele precisa como instituição dar uma resposta de segurança para os investidores e também a regulação de estebocões. Então, acho que ele vai trazer regras rígidas para estebocões também. Acho que são esses principais aspectos que a gente espera do Banco Central. Eu acho que quando vê a nova resolução e a regulação infralegal. o que você acha, Rodrigo? Eu também acho que é legal contar um pouco do meu histórico na relação com o Banco Central porque a velocidade de adaptação dele me surpreendeu muito. Eu tive a oportunidade de me aproximar do Banco Central em 2016 quando eu tive minha primeira fintech que foi quando a gente fundou a Associação Brasileira de Fintechs, a AB Fintechs. e naquela época eu me deparei com o Banco Central tentando entender o que eram as fintechs, sabe? E na época das interações que nós tivemos eu achei uma instituição um pouco distante da inovação que estava acontecendo. E aí naquela época eu tive essa percepção, mas a gente foi vendo o que foi acontecendo com o mercado financeiro, com o surgimento das fintechs e toda a mudança que elas trouxeram impressionantemente, pelo menos para mim, o Banco Central viu aquilo e se adaptou não apenas absorvendo e trazendo regulamentações que incentivassem a mudança, sabe? Mas também se preparando tecnicamente para discutir de igual para igual. Então naquele momento o Banco Central esteve perto das fintechs acompanhando as mudanças e incentivando-as e a leitura que eu faço desse momento que nós estamos vivendo agora, que nós começaremos a viver, é de que o mesmo se dará, sabe? Eu vejo que o Banco Central irá e já está se aproximando dos players, entendendo a melhor dinâmica a ser aplicada para também não limitar e não podar aquela inovação e extraindo o que há de melhor da tecnologia e da inovação proposta para aplicar nos dois mundos, tradicional e o mundo novo, digamos, a fim de que eles coexistam, sabe? Então acho que vai ser um período de muita troca. Eu acho que essas mudanças que o Marcelo colocou serão as primeiras de várias outras. Um ponto, por exemplo, que eu acho que é um desafio interessante de colocarmos, e aí de novo falando um pouco do que há de bom aqui e do que pode ser aplicado no tradicional, é a custódia proprietária. Então imagina você aplicar no mercado tradicional a custódia proprietária do recurso do indivíduo. Então se o banco quebra, o recurso do cara está blindado, sabe? Então são discussões que inevitavelmente existirão e que hoje já acontecem no mercado de cripto. Falando especificamente de câmbio, eu acho que sim, hoje essa é uma oportunidade latente que a criptoeconomia traz, ela elimina muita intermediação, sabe? e esses aspectos que são de preocupação do Banco Central, eu acho que uma vez entendendo como saná-los, a gente pode fazer o uso do benefício que isso traz, né? Então, por exemplo, hoje eu estou interagindo com players que fazem aquisição de petróleo na Ásia e esse cara hoje tem dificuldade de transacionar com dólar e a alternativa que ele teria seria transacionar com cripto. Agora, como viabilizar isso para esse cara? sabe? E fazer isso de uma forma lícita, lícita, porque hoje para viabilizar de uma forma lícita valores nesse patamar, né? Porque aquisição de petróleo não são valores baixos como hoje algumas pessoas fazem transações transfronteiriças. Então, hoje, para a gente viabilizar isso, eu teria que fazer uma operação de câmbio, de real para dólar, para então viabilizar a transação com cripto, sabe? E isso é uma volta. eu poderia muito bem sair de real direto para a cripto, poder transacionar e comunicar ao Banco Central da operação, pagar as taxas necessárias para realizar aquela operação, só que sem ter que passar por uma outra moeda fiduciária, já sair direto de real, sabe? Então, são discussões que eu acredito que a partir do momento que a regulamentação sedimentar e o órgão o qual nós reportaremos tiver mais claro, a gente vai discutir e vai encontrar caminhos fazendo o melhor uso da tecnologia. Eu acho que sem sombra de dúvidas, eu acho que a regulamentação vai ser disruptiva com relação exatamente a essa questão das operações transfronteiriças, que a gente espera que seja. a gente espera que seja alguma coisa, obviamente, é algo diferente do Drex, quando a gente fala da CBDC, que é uma moeda que representa uma moeda fiat no mercado dos bancos centrais, então, acho que a gente vai ter um descolamento da moeda fiat e acho que também a gente vai ter uma possibilidade de fazer operações como essa que você mencionou, Rodrigo, de fazer sem que eu tenha que, podendo fazer uma coisa instantânea, sem que eu tenha que fazer nenhum tipo de, eliminando um monte de intermediários, desde que, podendo fazer um registro como esse nas próprias plataformas do Banco Central, acho que isso vai ser um ganho para todo mundo, acho que para o mercado como um todo, e não para o mercado, só para o mercado B2C, mas principalmente para o mercado B2B, então, acho que é uma coisa que a gente espera com relação a isso. Um outro ponto que a gente discutiu bastante com relação à regulamentação, à legislação federal, é que era muito esperado que houvesse algum tipo de artigo que falasse da segregação dos valores, ou seja, eu ter um prestador de serviços, das empresas que exploram a moeda, do valor do investidor ou do usuário daquelas moedas, daquelas criptoativos, de serviços. Esse ficou-se, como não foi, não houve um dispositivo a respeito disso, isso ficou sem nenhum tipo de regulamentação. A gente espera que o Banco Central traga dentro desse novo arcabouço esse dispositivo que fale sobre isso, ou seja, que eu tenho uma segregação de patrimônio entre a prestadora de serviços de ativos virtuais, o prestador de serviços de ativos virtuais, daquele que é o usuário e sim o titular desses criptoativos. Vocês, se o mercado não vier, se o Banco Central não vier a regular, vocês acreditam que isso vai trazer algum problema para o mercado ou até em termos de QIC ou de problemas de risco para o mercado como um todo? Ou vocês acham que isso já é tratado assim, que isso nada vai mudar com relação a esse tema? Eu acho, eu até entendo o fato do Banco Central não ter tocado nessa seara nesse primeiro momento, porque há uma série de complexidades, né? isso tem uma dinâmica operacional dentro das empresas que requer mudança, tem uma dinâmica de fiscalização que também requer mudança, sabe? Então, tem aspectos a serem trabalhados para que isso possa ser feito. Ao mesmo tempo, como o próprio Marcelo colocou, eu acho que o mercado se autorregula, né? E uma vez essa discussão vindo à tona, o consumidor vai buscar empresas que tenham blindagens nesse sentido. Porque para quem empreende nesse segmento, ver uma corretora quebrando e levando o dinheiro do usuário, é terrível, porque acaba denegrindo a imagem 100% do setor. Qualquer coisa que envolve cripto, se há algo mal sucedido, denigra o setor como um todo, porque hoje o usuário não consegue separar o joio do trigo, para ele é muito confuso quem é quem. E é compreensível que seja, porque realmente é algo muito novo e que realmente tem vertentes que se confundem. Sobre a segregação patrimonial em específico, caso o Banco Central não queira tratar esse assunto, apesar de eu achar que ele tratará rapidamente, porque é algo bem delicado, caso ele não queira, eu acho que o próprio mercado encontrará um caminho, que é um pouco o caminho que a própria equipe já está fazendo, de criar uns selos que blindem para que o consumidor se oriente por esse selo, até o próprio Banco Central travar esse aspecto ou regular esse aspecto. É um pouco a leitura que eu faço. E o próprio setor, não apenas sobre a segregação patrimonial, mas uma série de aspectos sensíveis, vai capitanear, sabe? E a partir dessas iniciativas capitaneadas, trazer uma melhor prática, um case de uso para o regulador seguir. Eu acho que vai um pouco nessa linha e acho bom que seja, porque uma vez que a gente está jogando o jogo, a gente vai saber dentre os players, qual é a melhor forma de se posicionar, sabe? Até para ter subsídio para discussão embasada com o regulador. Perfeito, Rodrigo, eu concordo. E vou mais além, eu acho pouquíssimo provável o Banco Central não tratar dessa matéria, primeiro porque já é esperado por todo mercado, seja o mercado, os investidores, seja o mercado das instituições propriamente dito, a questão fundamental vai ser como, vai ser o que ele vai trazer e como ele vai abordar essa questão. Crie que assim, conhecimento, ele já tem, ele tem de sóbita, não só porque ele já, ele trabalha muito esse assunto no mercado, no mercado tradicional, mas também porque ele tem escutado muito das empresas que atuam no setor, de como elas operam, quanto isso geraria de impactos positivos e negativos. Eu acho que o principal que a gente tem que ter muita atenção é para não vir uma legislação seja legal ou infralegal na base do medo. Então assim, por exemplo, ainda bem que o marco legal não trouxe essa, a lei, não trouxe esse assunto por conta, por exemplo, da quebra deve ter X na época, e trazer uma legislação na base do medo, a gente precisa fazer rápido porque senão pode acontecer mais alguma coisa. Essa é a pior forma de a gente legislar e de a gente tratar qualquer tema. Eu acredito assim, isso estou dizendo porque a segregação patrimonial, se ela for feita de uma forma equivocada, se ela for feita de uma forma muito contundente em cima das exchanges, isso torna não só dificulta muito o trabalho, mas encarece demais a prestação de serviço e torna e não que inviabilize, mas torna muito difícil a competição das empresas nacionais com as internacionais no Brasil, quiçá as nacionais partirem para o exterior para tomar o mercado lá fora. Eu vou dizer de novo a respeito da liderança do Brasil na questão de criptos, a gente, não só com a questão da CBDC, mas com a questão propriamente do marco legal e do Banco Central já está debruçado isso para trazer a regulação, porque isso é uma grande oportunidade que o Brasil tem de partir de dentro para fora para explorar o mundo nesse sentido. A gente vê os Estados Unidos, por exemplo, que normalmente lidera discussões em qualquer matéria que se trate de finanças, os caras estão batendo cabeça todos os dias, não se entendem lá com relação não só à regulação, mas órgãos fiscalizadores brigando dia por dia com as instituições, fechando portas aqui, impedindo que trabalhem de outra forma ali, então assim, a gente tem um grande mercado para explorar, não é uma oportunidade que vai durar muito tempo, principalmente pelo tamanho dela, mesmo que os Estados Unidos não venham, outros países já estão avançando nesse sentido e vão tomar esse espaço, espero que a gente tenha essa oportunidade e essa matéria da segregação patrimonial é uma matéria chave para a gente definir se a gente vai conseguir ou não ocupar esse espaço. Vocês acreditam que no momento da guarda dos criptoativos a gente tem como fazer essa segregação do mesmo jeito como a gente faz hoje nas IPs, ou seja, eu segregar esse valor dos valores das prestadoras de serviço ou alguma coisa mais difícil do que a gente faz hoje nas IPs? isso não muda. Quer responder, Marcelo? Fica à vontade, meu amigo. Eu acho que é totalmente factível. A separação ela demanda alguns aspectos operacionais a serem adequados, mas é totalmente factível de viabilizar e há caminhos alternativos também. A gente pode evoluir para um cenário onde o usuário opta por ficar rodando a própria chave ou compartilhar isso com a empresa e pagar pela custódia, então há caminhos que podem ser explorados para viabilizar a segregação. Eu acho que é vital que isso aconteça, sabe? Vai trazer um nível de seriedade desproporcional para o nosso mercado em relação ao global e um nível de credibilidade, uma chancela de credibilidade para o consumidor, sabe? então acho muito importante que esse caminho seja tomado. Concordo pelo menos, eu acredito que as ferramentas, aí vou pegar o caminho inverso, existem muitas ferramentas no mundo tradicional que podem ser aplicadas ao mundo cripto nesse sentido, não é algo que seja novo para o Banco Central como um todo, acho que é uma questão de ajustes, eu acho que inclusive esse tempo que ele está levando é exatamente para chegar na sintonia fina e trabalhar o mercado para absorver isso de uma forma positiva, eu vejo que não é um obstáculo e nem uma grande novidade, acho que a gente vai se sair bem nessa. Maravilha! A outra coisa que a gente tem na regulamentação é que ela deixou de fora, quando a gente fala da lei, ela deixou de fora os ativos virtuais representativos de valores imobiliários, isso ficou obviamente para ser regulado pela CVM e para ser tratado pela CVM. A CVM já tinha emitido um parecer, o parecer 40, que tratava sobre o tema e todas as recomendações a respeito do assunto e recentemente ela emitiu o ofício 4 e o 6 tratando desse tema, falando sobre a possibilidade dos ativos financeiros, dos tokens representativos de valores imobiliários e dentro disso ela trouxe definições de valor imobiliário e respeitando tanto o crowdfunding como a securitizadora das operações de crowdfunding e as operações de securitização. Esse assunto tem gerado uma certa polêmica com relação à definição do que vem a ser um token representativo de valor imobiliário. O mercado de fato tem tido algumas dificuldades para tratar o tema. Na visão de vocês, o que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que a definição está clara, que a gente pode ter um token e é fácil de identificar quando esse token refere-se a um valor imobiliário ou não? O que vocês entendem sobre isso? Pois é, Vanessa, acho que você tocou no ponto crucial dessa discussão, porque a grande celeuma dessa história toda é exatamente definir quais são os limites de atuação da CVM no sentido de o que é ou não um ativo imobiliário. Quando a gente pega para discutir a respeito dos tokens recebíveis ou tokens de renda fixa, a visão da CVM é muito mais abrangente do que a visão do mercado e isso tem trazido um pouco de atrito, mas os atritos não são operacionais, os atritos são conceituais e aí a gente precisa de uma definição melhor e tem sido bastante exaustivos as discussões, tem escalado inclusive dentro das próprias instâncias da própria CVM para a gente chegar a um parecer final sobre o que da tokenização representa ou não um ativo imobiliário. Esse é o grande X da questão. Quando a gente pega como fazer, a gente está falando a respeito da securitização e a respeito do crowdfunding, isso são mecanismos, a parte da securitização é por conta efetivamente do ativo imobiliário, a parte do crowdfunding é por conta de uma acomodação que se busca para tentar não impedir o mercado agora de trabalhar do ponto de vista da CVM, mas o mercado vê um pouco diferente, vê um pouco de uma falta de adequação da forma de trabalhar com o instituto do crowdfunding e os limites que ele se impõe. Então, a gente tem ainda alguns meses de discussão pela frente e eu não me atrevo a dizer qual vai ser o final dessa história. Eu acho que a gente tem que sentar e acompanhar de perto e participar mesmo, prover com conhecimento, com discussões bem embasadas, porque eu vejo tanto de um lado quanto de outro técnicos muito bem fundamentados nas suas posições. Não existe ninguém ali achando, sabe assim? Todo mundo tem posições muito bem embasadas, o que é muito bacana e eu acho que dessa discussão vai surgir soluções também muito produtivas. Mas nesse momento, hoje, a gente tem uma certa definição sobre isso, que representa uma certa insegurança, mas tivemos, por outro lado, bons avanços, como, por exemplo, um convênio firmado entre a Bcrypto e a CVN para já começar a adequar algumas empresas que conseguem se adaptar a essas regras que a CVN já colocou para poder tokenizar de uma forma, vamos colocar, dentro do guarda-chuva proposto pela CVN. eu acho que é importante colocar que o mercado, a criptoeconomia, ela traz à tona a oportunidade de você voltar para a era do escambo, onde tudo é trocado por tudo, tudo tem valor, algumas coisas com maior volatilidade, outras com nenhuma, que são aqueles ativos colateralizados, como é o caso da Stable, como é o caso de alguns tokens, e isso traz sim uma série de complexidades, imagina você comprando um pão com token da Petrobras, ou você comprando, pagando um amigo com um token qualquer que ele acredite, então, isso traz sim uma série de complexidades adicionais, eu acho inclusive, acho não, tenho certeza, e apesar da gente estar falando que o mercado de cripto ativo será regulado por Banco Central, a gente vai ter interação com os dois players muito intensivos, CVM e Banco Central, e a leitura que eu tenho é que a única forma de a gente encontrar o caminho ideal vão ser essas interações, a leitura que o Marcelo colocou da primeira regulação, da primeira resolução comunicada em função da antecipação de recebidos, cara, é engraçado porque a gente estava em vias de fazer o lançamento de uma solução e a gente teve que interromper por isso, a sorte é que a gente tinha outras alternativas de rentabilização de nosso negócio e a gente não teve que parar por isso, senão certamente seríamos uma empresa que teria quebrado em função de uma resolução que querendo ou não saiu da noite para o dia e mudou a dinâmica que o mercado tradicional trazia para a antecipação de recebidos até então, porque a mudança que ocorreu se aplicou a uma democratização que a criptoeconomia estava trazendo, que o mercado de criptonativos estava trazendo, que até então o mercado tradicional não oferecia, mas não havia entendimento para aquilo. Isso posto, eu acho que é importante que com essa aproximação que a CVM está começando a explorar, que a gente consiga implementar resoluções e entendimentos que tragam dinamismo e não desaceleração, sabe? Acho que esse é um ponto bastante importante porque a gente tem aqui um mercado para explorar e um quinhão para abocanhar, porque se nós não o fizermos, um player estrangeiro o fará, sabe? Nesse mercado que a gente está inserido, que é o da criptoeconomia, ele não tem fronteira. Apesar da gente estar aqui falando de resoluções, regulamentações, existem usuários brasileiros que estão explorando o mundo todo dentro desse mercado, sabe? E se os players daqui estiverem muito restringidos, estiverem muito limitados, esse cara não vai consumir de um player local, ele vai consumir de um player internacional e mais cedo ou mais tarde esse player internacional vai entrar aqui adquirindo essa empresa ou mesmo essa empresa sairá do mercado naturalmente. Esse é um cuidado importante que tenhamos, sabe? Quando a gente faz um paralelo em relação ao mercado americano, por exemplo, que é uma referência que a gente utiliza muito, cara, a SEC está restringindo demais os operadores locais, sabe? E eles estão deixando de crescer por isso. Se isso vai inviabilizá-los ou não, isso é um segundo cenário. Eu acho improvável que o mercado deles é tão grande e tem um recurso tão vasto que assim que for melhor regulado, eles ainda assim se tornam competitivos. Não é o nosso caso. então eu acho que a gente tem que aproveitar a evolução que o mercado tradicional já tem, sabe? O entendimento, claro, que os reguladores também já têm do mercado tradicional e aplicar toda essa tecnologia já existente nesse novo mercado que está surgindo para que sejamos ainda mais competitivos, sabe? E olhemos não apenas o mercado local mas o mercado externo. Então, se isso acontecer e acredito eu que com o exercício das duas partes isso tem de acontecer, a gente vai se posicionar de uma forma muito diferenciada, especialmente na América Latina, porque a gente está sendo pioneiro aqui, sabe? Tem um mercado grande para a gente explorar juntos. Não, sem sombra de dúvidas, eu acho que pode haver momentos que os ativos virtuais têm uma sobreposição de produtos tanto do Banco Central quanto da CVM. Eu acho que isso é uma questão que a gente vai se deparar muito mais do que a gente já teve no passado de discussões. Acho que a gente vai mas são questões que estão por vir ainda. Acho que não é uma coisa ainda que a gente consegue ter essa visualização como um todo. E eu acredito também que, e aí eu não sei a opinião de vocês, que as opções de sandbox podem ser soluções para esses modelos que estão sendo criados e que estão sendo que ainda não foram pensados e que podem trazer soluções para o mercado como um todo e o mercado de observação como a gente teve esse laboratório do Banco Central para assistir modelos. Não sei o que vocês pensam sobre o sandbox com relação ao mercado de cripto e o que a gente pode aproveitar do sandbox para o mercado de cripto. Eu acho que é legal destacar que todas essas dinâmicas que a gente está tendo via sandbox são dinâmicas que já existem dentro da cripto e a gente só está replicando-as ao DREX e aos CBDCs que o Banco Central está construindo. Ao mesmo tempo, também vale ressaltar que todas essas experiências que a gente está fazendo aqui no DREX se não me engano no mundo não há casos iguais com CBDCs. Até então o que eu mais acompanhei de aplicações com CBDCs foram transações financeiras aplicadas a CBDCs e não contextualizações como tokens transações entre instituições financeiras e transações financeiras. Então hoje o que a gente está fazendo com o DREX aqui é algo único no mundo todo e isso está sendo construído via sandbox. O outro ponto que eu colocaria é que as iniciativas de sandbox elas têm elas a partir da regulamentação e da aproximação junto aos reguladores elas tendem a ser ainda mais ainda maiores ou com maior número de empresas aplicando maior número de casos para que mais possa se aprender com maior velocidade sabe? Ainda acho que a dinâmica ainda está restrita tem muita gente fazendo mas poucos são os casos poderiam ter mais players envolvidos. Uma outra mudança que eu acho que seria importante que acontecesse seria que casos de sandbox fossem feitos diretamente por criptonativos. Durante os casos que a gente viu de sandboxes os criptonativos tinham que se aproximar de uma empresa regulada para poder avançar com algum projeto ou com alguma proposta. Isso tende a mudar uma vez que o próprio Banco Central vai estar conhecendo as empresas regulando-as e aí uma vez estando próximo novos casos de uso surgirão ali e regulamentações novas ou aplicações novas poderão surgir. De qualquer forma não vejo outra forma se não via sandbox de construir formatos de aplicação de regras do mercado regulado. Eu acho que não tem outro caminho para a gente explorar. De acordo. Eu acho que o sandbox é um caminho excelente para fazer isso. Eu acho que concordo com você acredito que haja espaço para a gente ampliar o mundo desse sandbox que a gente está vendo com o Drax. É importante fazer até uma separação porque hoje no mercado está tendo uma grande confusão a respeito do que é o Drax. Como se o Drax fosse a nossa nova moeda digital. Não. O Drax não é uma moeda. O Drax é uma plataforma assim como o Pix é uma plataforma. Quando você faz um Pix você paga com reais. E da mesma forma quando você utilizar o Drax você paga com real. E não vai ser com real digital vai ser com real tokenizado porque o real digital vai ser uma moeda de bancos. De liquidação bancária uma moeda de banco central. E aí a gente vai ter o real tokenizado como nossa moeda de varejo que é onde está sendo construído amplamente o sistema e as plataformas de uso para a gente para desenvolver essa ferramenta. Uma coisa muito bacana da gente notar é que realmente como o Rico falou está um pouco fechado os casos de uso. Mas assim por mais que eu concorde que isso tem que ser planejado eu acredito eu sou uma pessoa mais otimista por natureza então eu acredito que isso acontecerá. Eu acho que o Banco Central talvez tenha atuado de uma forma correta e iniciar esse sandbox utilizando um universo menor de instituições apesar de eu entender a crítica e até acompanhar no sentido de que cadê os criptomativos poderia ter aberto um pouco mais para economia cripto que já vinha mais pujante nessa história ter um espaço um pouco maior ali dentro. Mas tudo bem acho que é uma opção e acho que você tem que quando você faz opções você faz opções entre coisas importantes então você abre mão de alguma coisa importante e para se valer de algum outro benefício então tudo bem foram escolhas uns vão concordar e outros não e sempre vai ser assim dificilmente alguém vai agradar todo mundo mas eu tenho essa expectativa mesmo de que com a evolução dos casos com a evolução da plataforma isso se amplie e se beneficie mais gente possa permitir que outras outras empresas não só que trabalham necessariamente ativamente com a criptomoeda mas que trabalhem no universo cripto como não só como quer dizer não só como custodiante mas que existem outras ferramentas para serem adicionadas que podem trazer muito valor e isso vai ser muito legal eu acho que uma discussão muito grande que o Banco Central eu até tenho visto ele puxar mas acho que a sociedade ainda não comprou porque não viu o tamanho desse problema ainda quando a gente é a questão da privacidade quando a gente está falando de moeda de Banco Central porque como a gente falou a reastrabilidade das transações é total no ambiente cripto e aí vamos dizer até para a galera que ama cripto que assim é diferente as CBDCs são completamente diferentes dos criptoativos naturalmente porque simplesmente eles são tem um princípio fundamental que é a centralização ou descentralização então assim quando a gente fala dos criptoativos eles são rastreáveis por toda a história quando a gente vai falar de uma moeda centralizada que é uma moeda de Banco Central ela vai ser rastreável por toda a eternidade mas dentro do 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 Banco Central quem vai poder enxergar isso tudo mais mas a gente vê que o governo de qualquer forma os entes governamentais vão ter acesso a essa rastreabilidade de uma forma ampla inclusive com a identificação da pessoa o que não acontece naturalmente no mundo cripto porque a gente falou assim você consegue chegar na pessoa por meio de investigações ou por meio das exchanges mas não diretamente simplesmente olhando a rede quando a gente vai falar da CBDC a gente vê que os entes governamentais os bancos terão acesso a todas as transações e toda e a identificação de todas as pessoas que lá participaram então assim o mundo que eles vão ter acesso é muito grande e hoje a gente vive no sistema democrático mas o mundo não nasceu no sistema democrático não nasceu com o Banco Central autônomo e as coisas da noite para o dia não da noite para o dia mas com o tempo elas podem mudar então a gente a gente precisa ter regras muito bem definidas a respeito da privacidade e muito discutidas para saber do que a gente vai abrir mão e aquilo que a gente vai abraçar para que a gente não se arrependa no futuro porque a gente está comprometendo não só a nossa geração mas todas as gerações futuras com relação a isso Bom, excelente eu queria falar um pouco mais de Drex mas acho que a gente não vai ter tempo e eu não queria passar do horário queria que vocês tivessem as considerações finais e os agradecimentos ao Fintech Lab que nos proporcionou esse painel que a gente está se beneficiando da discussão Assim, eu também primeiramente gostaria de agradecer essa oportunidade eu acho que essa discussão quanto mais tivermos melhor é acho que é um mercado novo que está surgindo mas não é um bicho de sete cabeças como em alguns casos a mídia faz eu acho que é muito importante que todos que estão nos ouvindo se aproximem de alguma forma desse mercado mesmo que seja com pouco e comecem a entender e tirar suas próprias conclusões sabe então assim amigos meus que eu converso e que eu converso desde sempre quando eu entrei nesse mercado eu era um alienígena hoje eu sou só um astronauta digamos assim eles estão mais familiarizados com tudo que a gente faz e eu acho que com o advento da regulamentação e até do próprio DREX a população de maneira geral tende a melhor se familiarizar com esse ecossistema então eu recomendo que as pessoas comecem a se aproximar antes disso para poder tirar suas próprias conclusões encontrar oportunidades que é um mercado que está repleto de oportunidades e tem carência de profissionais especializados então a gente precisa de advogados que entendam sobre o tema a gente precisa de programadores que entendam do tema a gente precisa de profissionais comerciais que entendam sobre o tema então acho que tem oportunidade para todo mundo dentro desse ambiente e o quanto melhor preparados nós estivermos tanto para consumir quanto para prover solução melhor será sabe e assim como um empreendedor que está posicionado dentro desse setor eu estou achando que tudo isso que está acontecendo é maravilhoso porque separa o joio do trigo e facilita muito a nossa forma de trabalhar sabe porque hoje querendo ou não que qualquer um que está dentro do setor financeiro trabalhe vendendo credibilidade inevitavelmente e você ter um regulador como chancela só facilita perfeito como eu não falei no início a gente está participando aliás nós estamos num momento de ruptura de mudança de nova revolução tem pessoas que estão alienadas a isso tem pessoas que vão assistir a isso tem pessoas que vão participar disso e isso é uma grande oportunidade que a história costuma dar uma vez a cada uma ou duas gerações pelo menos para as pessoas poderem participar tem muita coisa para a gente pensar tem muita coisa para ser desenvolvida tem muita coisa bonita para ser construída e quanto mais pessoas estiverem dispostas a participar disso melhor realmente não só a pessoa trabalhar com um pequeno investimento mas ingressar nisso com conhecimento buscando saber como é que o seu negócio consegue participar disso consegue se aproveitar disso criar rupturas no modo de fazer no modo de construir a sua própria história a história de um mercado como um todo melhor acho que é um momento incrível realmente que a gente está vivendo está sendo uma ótima oportunidade essa conversa com vocês aprendi bastante agradeço ao Lab pela sua oportunidade a Vanessa o Rodrigo o debate de alto nível está sendo um grande prazer muito obrigado bom eu agradeço novamente o Rodrigo agradeço o Marcelo agradeço todo o pessoal do Lab e gostaria de falar que sou super entusiasta do mercado que eu acho que cada dia a gente aprende mais acho que é um ensinamento cada vez que a gente tem um painel como esse de um alto nível que são as pessoas que estão aqui muito obrigada e até a próxima e aí